Basta Comunicando O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por algo próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar, como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. O Espiritismo se tornará crença comum ou se tornará mais a parte da doctrina de algumas pessoas. Certo, de faridões vulgais, acredito, que sigam novas épocas na história da humanidade. Porém, eles se encontram na natureza e o tempo vem, que devem ocupar lugares entre os outros casos. Também devem ocupar grandes lutas. Preferem contra o interesse ou contra o convicção, porque não é necessário ignorar que as pessoas interessam contra as lutas. As pessoas sobre as lutas. As pessoas sobre todos os materiais e causas. Se todos os materiais, se tornarem mais isolados, este é o fim de que vocês pensam, que todos os materiais invocam ao que se acreditam. Pergunta 798 do O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, em português e em Esperanto. Demando, sepcente, naude, ok. É o livro do Espírito, com o nome de Guita e Allan Kardec, portugálica esperantelínea. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse, Bonantago, Alvinti, que as escutas mesmo? E esse, que é bela, Tchane? Minha cara, amigo, Claudio, tive o Fartasmone, amigo. E esse, Caio, da família Fartasmone. E meu amigo Claudio, Arina Batuta, ele que é uma nova aquisição da sua rádio Rio de Janeiro. Bonantago, oba! E a minha amiga, Sheila, te lá, telefono. 3386, 24, nulo ou nulo. E a minha amiga, Sheila, no telefone, 3386-1400. Atenção, hein? Pra você, hein? Você sabia que nós estamos no Facebook? Pois é, pois é, pois é. Presta atenção. Então, comece a telefonar. Comece a se interessar. Quero mandar aquele abraço pra todo o pessoal da nossa equipe. O meu amigo, de algum tempo, de muitos anos, é claro, naturalmente, que é o Renan Rettmanek, ele que tá apresentando o seu programa logo depois do nosso programa Arte Exposição. Aquele abraço. Aquele abraço também pros familiares do nosso queridíssimo João Manso. E também pros... Minha amiga, minha amiga, a nossa queridíssima Julieta Dulce, que não perde o nosso programa. Claro, ela faz parte do programa. Ela que apresenta o programa. Pois é, aquele programa que seja não o programa em si, mas o noticiário com a voz que é ouvida em toda parte da Terra. E aí, aquele abraço pra quanta gente que está aqui conosco, a nossa amiga que entrou agora no nosso estúdio, e o meu queridíssimo amigo Pablo, grande Pablo, ensinador de Valange. E um abraço pros meus amigos, que escutam o nosso programa de sempre. Hoje vou privilegiar aqueles que usam, que escutam o programa frequentemente. Pra minha amiga Eliane, que é a presidente do fóculo do programa. Pro meu amigo Rodrigo, lá em... Já que era pra agora? Não. Ali é quase recreio. Aquele abraço, garoto. E quantos outros amigos que nos escutam? Quero mandar aquele abraço pro pessoal do nosso Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, lá em Cordovil. Atenção, hein? Quero aprender Esperanto em Cordovil. Ali, todo sábado, três horas da tarde. Comigo, hein? Eu estou voltando. Estava meio adentado, mas agora eu voltei com toda vontade. E aquele abraço também pro nosso filho, pro Fabiano. E não, Fabiano, é o outro filho que eu vou dizer daqui a pouco. É o Alexandre Ramos, que está aqui do lado, que veio colaborar conosco. Já está começando a participar desse trabalho inspirado na igreja da fraternidade. E aquele abraço maravilhoso pro meu amigo Fabiano Henrique, pra toda a sua família, pra nossa Eliane, e pra nossa Julieta, não, a Lídia. Ih, eu estou trocando os nomes, né? É Lídia Kinesa Amirov. Olha que maravilha que eu, pesquisando no nosso programa. Presta atenção, hein? Uma novidade pra você. Presta atenção, hein? Você sabia que segundo a sociedade bíblica alemã em Stuttgart, a Bíblia impressa em parte ou completa existe em 2.197 línguas? Agora tem mais, né? Muito mais. Isso aqui já foi feito lá pro Líder, pro lado de, lá pro ano de 2000 e alguma coisa. que a palavra de Deus pode também ser lida completa em Esperanto, traduzida por Esperanto, traduzida pelo Zamirof, melhor dizendo. Lida completa em Esperanto, traduzida por Zamirof, pois é, direto do hebraico para o Esperanto, pra você. Que maravilha. Pois é, você sabe disso? Não sabia? Ficou sabendo. E está participando conosco nesse instante o nosso queridíssimo Marcílio, grande garota. E olha, você quer participar no nosso Face? Olha aqui. É só acessar. Acessar a sua Raio do Rio de Janeiro, Facebook, Raio do Rio de Janeiro, maravilha, pra você. E olha que coisa interessante. Mais uma vez, pra você. Olha só. Eu tenho aqui um escute só o que ele disse. Há muita gente que fala que o Esperanto é apenas alguma coisa criada pela invenção humana. E não quer considerar que o Esperanto é um instrumento criado pela mente altamente inteligente. Que é o nosso queridíssimo Zamirof. Pois bem, você sabe o que ele disse quando quase voltando para o plano espiritual? Esperanto, Unuígos Lá Romário. O Esperanto unirá a humanidade. Você sabe disso, meu jovem Cláudio? Pois é. Você sabia que já está acontecendo quantas uniões pelo mundo afora? Fiquei sabendo mais uma. Olha que interessante. Existe um livro, Autobiografia, Autografia da Bactéria. Esse livro, ele foi estabelecido em chinês. Hoje, está em várias partes do mundo onde o Esperanto está ajudando a passar por outras línguas. Olha que maravilha. Sabia disso? Autografia, Autobiografia de 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 lembrar daqui a pouco. Ou seja, De La Bacteria. É, Autobiografia de La Bacteria. Ou seja, a Autobiografia da Bactéria. Maravilha. É um livro interessantíssimo. É muito fino, mas altamente inteligente a maneira como foi constituído, como foi criado. Está bom para você também? Isso aí? Ah, você quer escutar mais uma? Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha que coisa interessante. interessante. Você quer bater um papo comigo em Esperanto? Presta atenção que nós vamos bater um papo. Eu vou ser o fulano e você vai ser o ciclano. Muito bem. Faz de conta que você vai apanhar um ônibus. E você pergunta para alguém assim, que ônibus serve para você? E ele diz assim, ah, o ônibus que serve para mim é... Aí dá o número do ônibus. E quem você espera? Ah, eu espero o João. e você tomará ônibus agora? Eu vou pegar o ônibus agora? Sim, mas eu espero alguém. Esse é justamente o ônibus que ele que tomarei. Ou seja, eu vou chegando o ônibus. Ótimo. Então, eu irei com você ao ponto de ônibus. Há outros ônibus que servem para você? Não, só esse serve. Pois é, você sabe que tem isso em Esperanto? Pois é, eu vou ser os dois personagens. Olha lá, interessante, presta atenção, hein? Tivei prênus buço, não? Sim. Sede, me atendas e onde? Que eu vi atendas? Ah, me atendas e o rano. Que o buço taugas por vi? La buço, que o taugas por mi, estas, sesen, nao, dec ses. Ah, tiu esses ali, ai buço, que o taugas por vi? Nê, nur tiu taugas. Tiu estas, justi la buço, kion, mi prenos, boneque, do mi irus, convi? Allah, buço e ralteio. Então, quando quiser perguntar essas coisas, saber, esse bate-papo, Esperanto? Eu tenho mais pra você, é só contratar conosco, que nós temos que seguir, meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. Para os iniciantes em Esperanto, ajuda muito saber que muitas vezes um simples advérbio vale por uma locução adverbial em português. Em Esperanto, todos os advérbios derivados terminam com a letra E. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. O menino vai a pé. A expressão a pé se traduz por um simples advérbio. Piede, lacnabo, iras, piede. Outro exemplo. Meu amigo escreveu a mão. A mão se traduz simplesmente por Mane. Mia amico scribes Mane. Terceiro exemplo. Vou à escola de bicicleta. De bicicleta se diz Bicicle. Mi iras ao alerneo Bicicle. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Que maravilha. Que coisa maravilhosa para vocês. Escute, Esperanto, a língua da fraternidade aqui está também em Esperanto. Sabe de que maneira? Não esse programa, mas programa similar a esse, todo em Esperanto, no site da Rádio Rio de Janeiro. Sabe disso? Não. Sabia? Ficou sabendo? Você sabia também que nós temos lá um outro programa, o nome Lá Consolanto, o Consolador, que é todo sobre a doutrina espírita em Esperanto? Está no site da rádio. Vai lá. Você vai gostar maravilhosamente. Que coisa legal. Muito bem. Mas olha que coisa interessante que eu achei maravilhoso. Você sabia que temos músicas dos nossos autores brasileiros conhecidas em várias partes do país, em fora do país, graças ao Esperanto suas músicas? São músicas tão conhecidas graças ao Esperanto. Nós temos músicas em Esperanto do Roberto Carlos, temos música do Lulo Santo em Esperanto também. Nós temos também músicas, inclusive, da Dolores Duran em Esperanto. que maravilha. Coisa maravilhosa. Quer que nós temos aqui, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? Capazes demais. A semana passada nós fizemos, aliás, inauguramos o programa também no Facebook. Hoje, então, você tem o programa de Esperanto no Facebook. Procura lá, Rádio Rio de Janeiro, Facebook, você vai encontrar a gente ao vivo e a cores, me vendo aqui, inclusive, com o nosso Alexandre, que é o integrante da nossa família, que veio ajudar no Facebook aqui conosco e aos poucos nós dizemos, rapaz, você precisa aprender de Esperanto. Porque eu já sei, pai. Pois é, então, aprende mais, garoto. Então, você tem essas novidades e, portanto, nessa atividade que nós fazemos, nós, portanto, temos a participação do Face, pelo telefone, também, olha que interessante, você participando e também escutando lá na internet. Maravilha. E a pergunta passada, na semana passada, que nós fizemos, foi a seguinte, né? Quantas vogais tem o alfabeto em Esperanto? e demos três opções e a correta foi a C. Cinco vagais. E aí, quem ganhou no sorteio foi o Ricardo de Ramos. Nós ainda vamos ver como iremos fazer com o tempo para também privilegiar aqueles que estão participando nessa atividade pelo Face, né? E aí, como é que nós iremos mandar o presente? Iremos usar o mesmo sistema que estamos usando aqui com aqueles que participam pelo telefone. pelo Face, nós vamos também sochar aqueles para o seu controle do Face e a pessoa vai receber, olha só que interessante, pelo correio, hein? De repente vai inserir um livro em Esperanto pelo correio. Olha aí. Uma camisa? Que maravilha! Ah! Então, na semana passada, quem foi o sochiado foi o Ramos, ou desculpe, foi o Ricardo, o Ricardo de Ramos e que ganhou uma camisa que está na cooperativa à disposição dele. E depois nós iremos dizer para ele como é que nós iremos fazer para ele receber essa camisa. porque a pergunta depois é a seguinte, prestem atenção, hein, pessoal? Essa está muito fácil, facílima. Olha só, como é em Esperanto a palavra, em português, fraternidade, hein, pessoal? Como é fraternidade em Esperanto? Hein, o meu jovem Cláudio? Hein, minha jovem amiga? A nossa Sheila! Como é que é fraternidade em Esperanto, hein, pessoal? Será que é na opção A, fratezo? Será que é na B, frata? Ou será que é na C, frate? Hein, pessoal? Será que é na A, com fratezo? Será que é na B, com frata? Ou será que é na C, com frate? Valendo, hein? prendo uma camisa infantil para você doar para o seu netinho, para o seu bisneto, para o seu sobrinho, para o seu filhinho. Olha, geral, hein, pessoal? Será que é a B, será que é a C? Sei não, sei não, sei não. O que é que não temos aqui, meu jovem técnico? A Música A Música de Música Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da Música Esperantista. Música Interessante, pessoal, olha aí. Sabe que música é essa? Quem tá cantando? Eu não me canso de escutar o canal de Mangô. Pois é, Amo de Iessu do meu amigo Ariel Valdo. Vamos continuar escutando? E eu quero escutar Amor de Jesus em estanto pra você. Música Música Amor de Iessu do meu amigo Amor de Iessu do meu amigo Amor de I abstractos Amor de Iessu do meu amigo Alô de Iessu do meu amigo Olha amanhã, minha raça, que bem brilhante O sol de Deus é luz e amor Em seu coração, hoje em seu coração Olha o que Deus nos deu, que presente Na noite que foi a luz voando Em raios de luz, a luz voou Raios de luz, vamos louvar a Deus E agradecer a todos, o doido de amanhecer Amanhecer, nos levantar agora Sair amor, hoje em que ficar o amor A cantar o amor, o amor de Jesus Sempre a cantar o amor de Jesus Nos levantar agora, sair amor A cantar o amor, a cantar o amor A cantar o amor, o amor de Jesus Sempre a cantar o amor, o amor de Jesus Felicidade, alegria, cantura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje Programa Esperantista da Rádio Rio de Janeiro Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, que maravilha A Isolina Povil, de Campo Grande Obrigado, minha jovem Passa pra conosco Vilma Maria Carvalho de Botafogo Aquele abraço, minha jovem Você quer aprender Esperanto aí em Botafogo? Pois é, aí na rua Albambina Do Bezerra de Menezes A Marcia Teles de São Cristóvão Aquele abraço, minha jovem O Rui Gomes, lá de Taquari Taquari Tuba, de São Paulo Ô Rui, que prazer ter você conosco, garoto Continua aprendendo aí nessa região, meu jovem E começa a ensinar Esperanto em Taquari Tuba Eu quero um dia ir aí pra só falar em Esperanto com você Pois é, garoto E a Jaira, a Jaira tem como quem Como ela tá participando conosco E quer aprender Esperanto Se eu aprender Esperanto, através de apostila Pode sim Existe um programa Muito fácil, né Um curso de Esperanto melhor Muito fácil, em 5 lições Do professor Jair Salles Em que você aprende com 5 lições Olha, com 3 meses Você termina o curso E já pode começar a falar a língua É claro, não vai dominar Claro que senão você não vai dominar Mas, eu conheci casos de pessoas que eram alfabetas Que no curso do professor Jair Salles Aprendeu a língua Hoje já fala por aí Maravilha É claro que você vai aprender E vai dar sequência no estudo Não fazer como muita gente que faz curso E aí, terminou o curso Fala Ah não, ué, por quê? Eu parei, não pode Você vai aprender uma língua pra falar E não pode dizer para as pessoas que você já estudou Absolutamente enorme ao jovem E quero agradecer também Que é o evangelho espiritismo esperança Nós estamos esperando Olha só, o que eu não tenho a seguir Meu jovem técnico Pensou em falar esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 6132261298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro Está no ar Esperanto A língua da fraternidade A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Para você que gosta de estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul-América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição facilitado Pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo para resposta Mas 1.200 mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível Para 21-3386-1422 Ou envie e-mail para Clube da Fraternidade Arroba a Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A Rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da rádio Impactando na operacionalização de sua programação Contamos com a sua participação Clínica São Clemente A mais nova clínica popular de Botafogo Com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família Através de profissionais experientes e especializados A Clínica São Clemente Conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas Exames, procedimentos, reabilitação e terapias Além de possuir vasta experiência Na área de medicina do trabalho Venha nos visitar Rua Barão de Lucena, número 81, Botafogo De segunda a sexta, de 8 às 19 horas E sábado até o meio-dia Mais informações pelo telefone 2286-4600 Ou pelo site www.clinica.com ClementeRJ.com.br Médico responsável Dr. Jamil CRM 5214-5715 A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Entre Dois Mundos Peça Teatral De Chico Xavier e Divaldo Franco Entre Dois Mundos Espíritos anônimos e famosos Explicam o que encontraram após a desencarnação Única apresentação 21 de janeiro, domingo, às 5 da tarde No Parque Madureira Rua Bernardino de Andrade 200 Não perca Entre Dois Mundos Participação especial A Natasha Mequena Garanta já o seu ingresso Informações 3088-6519 3088-6519 O MEC tem uma boa notícia para você que é estudante O novo FIES vai oferecer mais de 300 mil vagas em 2018 Com 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa em todo o Brasil E também mais oportunidades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste Lembrando que para participar é preciso cumprir alguns requisitos Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 15 horas e 30 minutos Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Novo programa resolve problemas de quem digita em Esperanto no computador Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista A primeira transmissão oficial do programa Esperanto, a língua da fraternidade pelo Facebook Foi um sucesso Até o momento, o vídeo foi acessado por cerca de 2.400 pessoas em todo o mundo A maior parte do público era do estado do Rio Embora houvesse participantes de outras regiões e até mesmo de outros países Além disso, houve 115 curtidas, 58 comentários e 38 compartilhamentos Embora a quantidade de internautas ainda seja pequena Frente ao número de pessoas que sintonizam pelas ondas médias Os resultados apontam para um grande potencial de expansão O Congresso Universal de Esperanto deste ano acontecerá em Lisboa As atividades vão ocorrer entre os dias 28 de julho e 4 de agosto O tema será Culturas, Línguas, Globalização Para onde agora? Até o momento, inscreveram-se 1.014 pessoas de 61 países Os quatro primeiros colocados são França, Alemanha, Polônia e Brasil Detalhes no endereço www.uea.org A Rádio Havana Cuba transmite seu programa em Esperanto, em ondas curtas e pela internet Produzida e apresentada por Maritza Gutierrez e equipe A atração vai ao ar em diversos horários e frequências Ao longo de 30 minutos, são irradiadas músicas, notícias e entrevistas ligadas ao movimento esperantista e à cultura cubana O site da emissora, na língua internacional neutra, encontra-se neste endereço Anote www.radiohc.cu.eu Nova edição de Informativo Espírita em Esperanto Detalhes com Julieta Dulce A afabilidade é o título do artigo de capa da edição deste mês do Informativo Comuníquo Da editora Lorenz O texto é assinado por Zita Flora de Almeida, esperantista desencarnada em 19 de abril do ano passado Outro destaque é a coluna Curiosidades das Cartas de Zamenhof Comuníquo pode ser lido e baixado gratuitamente no endereço www.editoralorenz.com Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista O belga Raquel Martins, em foto tirada na sede da Unesco, aparece na capa da edição deste mês da revista Esperanto Foi lançado na Espanha o livro Tagoi Kai Ruinoi, Dias e Ruínas, do escritor catalão Jaume Grau Casas, traduzido por Miguel Fernandes A editora Lorenz envia livros espíritas em Esperanto para quem resida fora do Brasil Bastando informar o nome e o endereço Mais seis coleções anuais da revista La Onda de Esperanto podem ser lidas gratuitamente no site www.seasonoi.ru Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 61-3226-1298 Da internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro Acabaram-se os problemas para quem digita textos em Esperanto no sistema Windows Foi lançado o programa Eoclavaro 1.2 Trata-se de um layout de teclado para máquinas que funcionam com as versões 7, 8 e 10 do sistema operacional da Microsoft O software foi desenvolvido pelo programador Washington Coutinho Correia Jr. A pedido da redação do site Esperanto Ilustrita Uma vez que já não era mais possível encontrar na internet a primeira versão Todo o processo de instalação é simples, bastando que o usuário baixe, descompacte e execute o arquivo Para o Windows 8 e 10 é necessário fazer uma pequena alteração nas configurações do painel de controle Todo o processo é explicado no site do desenvolvedor Detalhes neste endereço www.esperantoilustrado.blogspot.com Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givalildo Costa Peresperanto, Peresperanto Quero ver vocês aí no outro lado, acompanhando aqui, vamos lá Peresperanto, Peresperanto Esperanto, Peresperanto Laboras necudui Gostaram? Maravilha, pois é, quero que você participe Pois é, pois é, pois é Esperanto a língua da fraternidade para você Quero que você diga urgentemente Fale, não deixe para depois o que tem que fazer agora Como é em Esperanto a palavra, olha só pessoal, em português, fraternidade Será que é na opção A? Fraternidade Será que é na B? Frata Ou será que é na C? Frater Falei, numa camisa, uma camisa infantil Bonitona para você Para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto Para o seu tatar, tataraneto, é demais, né? Pois é, pois é, está lá também no outro lado Quem está no outro lado? É a nossa amiga Eu não estou reconhecendo-a Será que é a nossa amiga Mônica? Não é a Mônica Daqui a pouco, por favor Diga o seu nome, por favor Pois é, o nosso programa é muito legal, né? Nós temos convidados e não convidados Que participam conosco Que coisa maravilhosa Mas olha que coisa legal Quero também agradecer A participação de quanta gente Do João Constâncio De Ancheio, dizendo que a letra é A Nosso João Constâncio A Marisa de Ancheio, dizendo que a letra é A A Clarice de Ancheio, dizendo que a letra é A O Pedro Luiz Está dizendo que a letra é A Está dizendo que o Givanildo Estou na escuta e gostando muito do programa Eu também, hein, garota? E a minha amiga Eliane Que é a presidente do fanclub Diz assim Givanildo, hoje você trouxe o filhão para te ajudar Pois é Ele tem que começar a aprender a esperada, né? O esperada, o nosso querido Diz O Alicentcio está aqui Porque estão participando Com o companheiro do Face Eu preciso de alguém para nos ajudar Então, e gradativamente Nós estamos mexendo com ele Pois é, pois é, pois é E a Givanildo Maravilha Aquele abraço Você melhora Melhorei bastante, garota Eu tomei um remédio chamado Esperanto Por isso estou bom Está dizendo que a letra é A Letra A E também tem participação Do pessoal do Face Quem são o pessoal do Face Do meu jovem Alexandre? Tem vários deles Olha só, pessoal Você tem aqui Desde o meu amigo A minha amiga Leia Ribeiro Félix Não, feliz em vê-lo Legal Pelo Facebook A Cleia É a Leia Leia Ribeiro O Marcílio Meu amigo Marcílio E meu irmão Meu irmão do coração E meu irmão da família Legal, garota Ele está falando diretamente Lá do Espírito Santo Sensacional Vê-lo de volta Obrigado, garoto Também está aqui A Maria Margarida Dizendo Dan Caldio Graças a Deus Obrigado, jovem O Pietro Von Hex Ele está falando lá Do lado de Minas Gerais Lá de Pouso Alegre Dizendo assim Ivanildo Saluto Oi Obrigado, garota E também A Cássia Oliveira Dizendo que a letra É Não está dizendo letra nenhuma Mas está dizendo Eu estou aqui em Nilope Mandando aquele abraço Obrigado, garota E também tem mais aqui Resposta pelo Facebook Ah, tá Resposta feita pelo Facebook A minha amiga Dez Andrade Irmã do meu amigo Nelson Andrade Aqui de Catete Dizendo que a letra A E você vai dizer assim Qual é a letra que vai dizer? Letra A, B ou C? Z Não tem Z, garoto É A, B ou C Mas agora O que nós temos que seguir Meu jovem técnico? Responda se você é capaz E agora nós vamos bater um papo Algum amigo de alguns anos Esse amigo que nos toca o coração Ele que nessas atividades esperantistas e espíritas Quanto nós devemos o seu trabalho Junto à Federação Espírita Brasileira Ele que substituiu Olha quem ele substituiu Ismael Gomes Braga Você já sabe de quem eu estou falando? Ah, então já vou dizer nesse instante Vou falar com ele pelo telefone O meu amigo Afonso Soares Buenas tardes, senhor Tu me fartas boni? Buenas tardes, Ivanildo Tu la familia fartas boni, Carola? Es, la familia mi fartas boni Caite E ele que el vi fartas Buani Nem, 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 ni, el sed Micropodas Es pliboni Ti un moment Ti, nem, cara? Estas protectatos de angelos Tchuuu! Me farti Me farti Eu sei que, para nós, tem um significado muito grande, muito do movimento espelhantista no nosso país. Para mim também é muito gratificante o fato de ver que você continua numa atividade intensa, dinâmica, fecunda, né? O tempo passa, mas o tempo passa por você, não para não. Ah, que isso. Mas depois que eu conheci companheiros como você que sustentou o movimento, eu agradeço. Mas, meu jovem, é um prazer, portanto, como disse, desde o início, nós estamos no marco do movimento espelhantista, né? O movimento espelhantista também, a Federação Espírita Brasileira, há 40 anos sustenta um trabalho, um programa de raio aqui na sua, a nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje, quem continua essa atividade é o nosso querido Elmi, mas tudo começou com você. Como é para você ver toda essa seara crescendo, o Evangelho Espiritismo em Esperanto, e ter um programa que até hoje está no ar, na sua Rádio Rio de Janeiro? É, olha, eu vejo isso primeiro, né? Como um fato muito relevante, que é o coração do ouvinte, do participante, né? Que acolheu isso desde 1977, e cuja audiência, né? Cuja perseverança em contato mantém, dá um pouco de ânimo, né? Àqueles que estão trabalhando. Nesse sentido, Ivanildo, eu tenho que destacar a figura ímpar, ou as figuras ímpares, de Francisco Tizen, que em 77 era o presidente da federação, e o famoso e muito querido e saudoso Geraldo de Aquino, que era o presidente da Fundação Questão Espírita, Paulo de Tarso. Então, esses dois é que são realmente os responsáveis por essa iniciativa de 40 anos já, né? Nós abrimos o programa com a pergunta 698, que está muito ligado a esse trabalho que há anos, que a nossa querida Federação Espírita faz, e que vocês, junto com o Yomi e quantos outros, sustentam, que é perguntando se o Espiritismo, ele se tornará uma crença comum, partilhada apenas por algumas pessoas, ou será um conhecimento de toda a humanidade, e os Espíritos estão dizendo que, certamente, que ele se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade. Sim. Com o estabelecimento do Esperanto, divulgando a doutrina espírita, você sente isso pelo mundo afora, Afonso? Embora também a doutrina espírita esteja sendo divulgada em outras línguas, inclusive pela portuguesa. É, é. O Esperanto é um instrumento, né? E as outras línguas também têm a sua serventia, né? A sua validade para isso. O Esperanto é algo que está criado, mas para servir plenamente no futuro. No momento, o terreno vai sendo preparado, os desbravadores, os pioneiros, né? Os trabalhadores fiéis vão fazendo a disseminação, mas temos a esperança, isso desde 1981, falamos nisso. Temos a esperança de que os esperantistas e os Espíritas vão ter consciência de que a família espírita mundial cresce e precisa de um instrumento de comunicação, uma língua internacional para a comunicação dos diferentes membros dessa família espírita mundial. E o Esperanto é o único instrumento que servirá para isso. É um trabalho longo, de paciência, né? Vencendo resistências, resistências às vezes até mesmo dentro do próprio movimento espírita, mas a verdade ela se impõe, cedo ou tarde. E o trabalho que está sendo feito aí a nível mundial, ele vai preparando o terreno para que no futuro venha a floração e depois os belos frutos que isso vai dar. A adoção de uma língua neutra como o Esperanto para relações internacionais é um passo muito gigante, passo à frente muito gigante, exatamente na questão do progresso. Como o progresso é irreversível, o Espiritismo há de também promovê-lo e prestigiar a adoção do Esperanto como futura língua internacional da família espírita mundial. Esse é o grande objetivo. Quando nós chegarmos a isso, então já está tudo, a construção está sólida, né? Você tem, Vênis, exemplos, situações vivenciadas. Como é que você viu, certa vez, e cada vez que lê a mensagem você vê com uma profundidade maior, o Zamenhof, através do nosso queridíssimo Porto Carreiro Neto, apoiando o Esperanto no movimento espírita. Porque existe mensagem psicografada, recebida pelo nosso queridíssimo Porto Carreiro Neto, e também por outro companheiro que você também conhece, que é o Lorenz. Como é que você vê essa atividade, de modo geral, reconhecida e apoiada pelo próprio Zamenhof desde o plano espiritual? Olha, eu vejo assim como a associação de três grandes ideais que formam como que o tripé da evolução da humanidade no rumo, agora próximo, no rumo da regeneração. Mas a humanidade ruma também para a perfeição. É a obra dos milênios, né? E esse tripé, que é o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto, ele há de sustentar essa construção que é a vida universalista no nosso planeta. Ora, a vida universalista, ela não pode, ela não tem condições de se manter, de se sustentar se usamos instrumentos de comunicação que não são universais. Então, a língua grega foi internacional, o latim foi, o francês foi, o inglês está sendo, mas não são idiomas, por serem nacionais, não são idiomas que possam corresponder a essa nova forma de vida no planeta que há de acontecer, que é a vida universalista. Então, a tendência, Givanildo, é isso, esses três grandes ideais se disseminarem, mas completamente escoimados de fanatismos, sectarismos, espíritos de competição, como tem acontecido, porque, infelizmente, ainda somos atrasados. De maneira que, no futuro, nós viveremos esses três grandes ideais associados, e isso significará que a humanidade deu também um grande passo. O evangelho, ou seja, a doutrina pura que Jesus deixou, sem nenhum enxerto, o espiritismo também, nas suas verdades fundamentais básicas, Deus, a existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação, e também com aquela característica de não ter trazido moral nova nenhuma, ele apenas divulga, endossa a doutrina de Jesus. E o Esperanto também, que tem um traço divino. Zamenhof se deixou imbuir, por ser um espírito superior, por esse espírito divino que também reina no Esperanto, embora o Esperanto não seja religião. Mas o Esperanto tem como divisa a justiça e fraternidade entre os povos. O Esperanto, ele aproxima corações, né? O Esperanto destrói tudo aquilo que tende a separar os homens, as coletividades, os povos. De forma que o futuro, Givanildo, do meu sentimento, é esse. É a associação desses três grandes ideais, formando um tripé, e sobre esse tripé se erguerá, então, a nova fase de progresso da humanidade terrena, que é a fase universalista. Sem que isso signifique, Givanildo, que devamos abandonar nossas línguas nacionais, devamos abandonar as práticas religiosas que mais nos falam ao coração. Esperanto, Evangelho, Espiritismo, não vieram para separar nada, para condenar nada. Pelo contrário, vieram para melhorar, para mostrar que a essência dessas ideias é uma essência divina. O próprio Emanuel, o Espírito, fala na alma divina das religiões, significando o quê? Que as religiões têm sua função, têm sua razão de ser, atendem a diferentes grupos na sociedade, mas não deve haver entre elas nenhuma contenda, nenhum conflito. E isso é fruto do que Jesus deixou, uma exortação que, aliás, o Chico sempre repetia quando podia, que é o célebre, amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esperanto, Espiritismo e Evangelho trabalham sob essa luz. Afonso, que prazer, que prazer escutar você. É pena que o programa já está terminando quase. Ah, que pena, né? Mas você vai voltar outras vezes aqui. Está bem, vamos. Para reforçar esses três, vamos chamar o Eumi também, porque é necessário. Isso aí, o Eumi também, principalmente o Eumi. Exato. Minha cara, que é apresura para onde ele convir, diz ali oportuno, não é, Carolo? Sim, sim. Minha cara, que é apresura para onde ele se preparou. Preparou-lhe um agradável entrecaram-te ao escutante de Rádio Rio de Janeiro. Então, Carolo, diz ali oportuno, diz, Carolo. Diz, fala-lhe. Diz. Que prazer falar com o nosso Afonso. Sou o Hares, é um prazer escutá-lo, ele conhece muito. Eu queria ficaria tarde todo escutando ele falando, porque o que ele tem de conhecimento é impressionante. Mas você sabe quem está participando conosco também? A Sandra de Benfica, dizendo que é a letra A. O Arthur da Hélio, dizendo que é a letra A. A Hélia do Valqueiro, dizendo que é a letra A. O César de Rambo, dizendo que é a letra A. Cláudio de Genova, dizendo que é a letra A. E a Janice de Boto de Ribeiro, Duque de Caxias, dizendo que é a letra A. Você vai dizer que letra é o quê? H não tem H, garoto. É A ou B ou C. Quero ver, quero ver, quero ver. Vamos escutar uma música, meu jovem técnico? Uma música bonita? Olha que música bonita. Presta atenção, hein? Maravilha. Maravilha. Enrica vívou que eu cresci, e veras mim, Pela bela amigua minha vez que eu visite, e veras mim. Pela mano, pela doura, estar em nenhum aperto ao mim Crom lafite, crom lafite, crom lafite Que eu vi fora de mim, mal no meu zinho, eu penso e prefiro Ser vivendo as amigas Maravilha, hein? Que essa voz belíssima da nossa menina Bruna Brasil, lá de Goiás, está cantando pra você Maravilha, continua escutando Banca Vivo, o Vida Agradecida Vamos ouvir, eu quero ouvir Oh, 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 oh Nunca vivo o que eu creio Que pena, hein? Com a Bruna Brasil cantando belamente, lá no fundo nós estamos quase terminando Queremos agradecer também a participação da Jurema aqui da rádio Obrigado, Jurema, pela sua participação Agrapo que estava no nosso estúdio E também avisar pra vocês que nós estamos tendo curso, hein? Cursos mais diversos pelo Rio de Janeiro afora Ali no Leão Deni, na Rua Bíblia dos Santos, 137 No Leão Deni Sempre curso de Esperanto Quando, pessoal? Ah, agora em janeiro Começa a se interessar Curso de Verão Curso de Verão também Olha só, pessoal Lá na Cooperativa Cultural dos Esperantistas Está em voga, hein, pessoal? Vamos participar Curso de janeiro e fevereiro Até o início de março Comigo, pessoal É às segundas e quartas-feiras Das nove às dez e meia da manhã E nós estamos terminando, hein, pessoal? Maravilha, hein? Ali na Cooperativa Que é a 3 de maio, 47 Subiu lá, 208 E também tem gente do Facebook Participou à vontade E eu vou mexer pra lá Vou mexer pra cá Pra quem que saiu na verdade Quero pra que Saiu pra quem, pessoal? Pra Sandra de Benfica Sandra, você ganhou, hein? Que maravilha, hein? Vamos embora? Vamos embora, ele chama o nosso carro Diz e ouvido Diz e ouvido o fato Boni e diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro